Já está. Então, a Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia tem a honra e o prazer de hoje apresentar a conferência da professora Maria Fernanda Rolo, com o título Entre a Ditadura e a Democracia, Enquadramentos e Dinâmicas da Diplomacia Científica Portuguesa entre 1929 e 1974. A descrição da palestra, já a conferencista disse que ela própria fará melhor que qualquer um de nós o seu resumo. Não é verdade, Fernanda? É isso que concordamos? Eu vejo, agora não estou a ver, porque há aqui qualquer coisa em cima do ecrã. Gilberto Pereira pôs qualquer coisa aqui de vermelho que tapa o ecrã. É um dedo. É um dedo. Desculpe, Gilberto Pereira, importância... É só fechar o vídeo, a maquinazinha... Não há problema, Vitor, pode continuar, não há problema. E sobre a palestrante, também há uma quantidade de elementos, essencialmente uma professora universitária, uma investigadora e uma historiadora. Portanto, isto, creio que com aquilo que vai dizer a professora Fernanda Rolo e com aquilo que depois virá acoplado, todos estes elementos irei colocar no vídeo, não é? Eu acho que depois divulgaremos o seu link, creio que será suficiente para introduzir uma das pessoas mais interessantes, penso eu, porque sem diminuir as restantes, têm feito aqui comunicações, palestras e que iam de vir a fazer. Eu nunca ouvi falar a professora Fernanda, e estou com imensa curiosidade em ouvi-la, sobre um tema, não é? Eu que já sou velho, passei com os tempos da Junta Nacional da Educação, não é? E, enfim, depois passou para o Instituto de Autocultura, essa coisa. Portanto, toda essa história é para mim bastante interessante de conhecer e pormenar. De forma que eu ia fechar o meu microfone. Sr. Fernanda, já pode abrir o seu microfone, que está fechado. Obrigada. Posso partilhar a tela? Sim, sim. Está bem, ok. Está bom? Está bom. Então, antes de mais, muito obrigada pela introdução, pela honra, pelas presenças. É com muito gosto que estou aqui e que tenho esta oportunidade também de, enfim, de contar um pouco ao algo da investigação que também tenho levado a cabo, enfim, nos últimos anos. Este decorre de um projeto que comecei há uns anos atrás. Tem uma particularidade que serve também como provocação. Eu comecei a trabalhar um pouco nas áreas da política científica e da história da organização da ciência, por volta de 2005, talvez, não? Talvez um pouco mais tarde. E, na altura, pediram-me para também olhar para o espólio e fazer a história do Instituto de Camões. E, nessa altura, foi curioso porque, enfim, começámos a tratar e a estudar de forma mais aprofundar desse espólio do atual Instituto de Camões e a compreender e a esgravatar algumas coisas relacionadas com a política científica, sobretudo do Estado Novo, mas recuando até à Primeira República e suscitou até algum interesse à época porque, no fundo, abria aqui também a ideia de que encontramos, evidentemente, ciência e política científica durante o Estado novo e termos esse sectarismo, não faz sentido, o que é preciso é perceber que tipo de política científica ou falta dela é que estamos a falar. Mas, enfim, esta investigação, estas reflexões que aqui trago têm bastante a ver com isso, mas não apenas na ótica da história institucional do Instituto de Camões, que já lá vou, que começa, de facto, de forma direta com a Junta de Educação Nacional em 1929, mas, sobretudo, pegando no tópico da diplomacia científica, que não tem sido muito trabalhada e que é um tema que particularmente seduz-me, e trabalhando a diplomacia científica, sobretudo a partir deste enquadramento institucional, que foi aquele que durante a maior parte do tempo do século XX a protagonizou, mas que não se esgota aí, como, aliás, tentarei partilhar. E, portanto, esta minha intervenção será sobre isso, sobre o percurso da GENE como o principal, um dos principais protagonistas, e já vou ao significado de diplomacia científica, mas como um dos principais protagonistas em termos institucionais que assumiu a diplomacia, não só científica, mas no seu conjunto, a diplomacia cultural portuguesa. E, durante boa parte do século XX, foi também a entidade responsável pela organização da ciência em Portugal e, também, nesse sentido, responsável pela diplomacia científica portuguesa. Já voltarei a esta história, mas só para nos enquadrar, a Junta foi criada em 1929, é a primeira instituição portuguesa bem-sucedida e efetivamente criada com o propósito de promover e apoiar o desenvolvimento e a organização da ciência em Portugal. Alguns anos mais tarde, ela vai ser engolida, absorvida pelo Estado Novo e transformada em Instituto para a Alta Cultura. Numa primeira fase, ela vai ser considerada dentro de uma secção, dentro do Ministério da Educação Nacional. É convertida em Instituto para a Alta Cultura, tipo que mantém até 1952. Depois passa a Instituto de Alta Cultura. É extinta após o 25 de abril. E o Instituto de Cultura Portuguesa é criado em seu lugar, sucedendo-lhe o Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, que, em 1992, é substituído pelo atual Instituto de Calmões. Bom, e o que eu vou tentar aqui conversar um pouco é, precisamente, sobre esses aspectos fundamentais da atuação da GENE, enfim, e ser nesses domínios da diplomacia cultural e científica e a forma como vai percorrendo os sucessivos quadros políticos e aqui também trabalhar um bocadinho este, enfim, este diálogo entre autoritarismo e democracia. Claro que é impossível escapar ou não focar também algumas questões como aquela que eu comecei por referir, a questão da política científica e perceber o papel do Instituto de Calmões considerando o seu percurso histórico, quer do ponto de vista dessas características institucionais e, portanto, fazer, de facto, à historiadora uma leitura diacrónica, mas procurando também, então, ir alinhando com os pilares fundamentais da atividade do Instituto no plano da promoção e organização da ciência, no contexto da expansão da educação e da cultura em Portugal. Claro que nós reconhecemos, hoje em dia, o Calmões pela sua função essencial de promoção em língua da língua e da cultura portuguesas e, crescentemente, enfim, embora em Portugal isso às vezes não seja muito visível, talvez os modelos francófonos sejam muito mais sedutores, mas em termos de política externa cultural, muitas vezes acaba por ser só muito mais a política da língua e às vezes nem a política da língua é a política da promoção da língua, que ainda é outra coisa. Mas, enfim, mas sem ignorar que o Calmões foi, de facto, um elemento, um ator e um agente fundamental nesta organização, promoção e internacionalização da ciência e da cultura científica portuguesas. Foi ela que definiu e, de facto, que deu os primeiros passos nesse desenho da política cultural externa e, durante estas décadas, a história do Calmões tem um legado muito importante de financiamento de bolseiros portugueses e, agora também, com sentido algo provocador, claro que durante muito tempo, e temos a noção do caráter bastante modesto do financiamento e do orçamento do Instituto Calmões durante boa parte do tempo, eu agora vou dizer muitas vezes indistintamente Instituto Calmões ou GEN para me referir a toda a instituição no seu todo, mas claro que aqui a GEN, o IAC, sabemos que teve um caráter muito modesto no que disse respeito ao financiamento e ao número de bolseiros, mas ainda assim são mais de 12 mil bolseiros portugueses e até ao 25 de abril estamos a falar de umas dezenas de centros de investigação em Portugal e mais de 300 instituições cooperantes em todo o mundo. E, portanto, não devemos diminuir isso nem o caráter inaugural que tem também como essa função de diplomacia cultural e linguística e vamos ver como, ao longo do tempo, vai perdendo também posição no plano de diplomacia científica e académica, seja como for, é esta a entidade de referência. Quais é que são, no fundo, também aqui algumas questões que eu trazia, de facto, esta relação que tenho deixado aqui entre política científica e política externa, como é que elas se relacionam durante o Estado Novo Português, vamos ver, e enfim, todos conhecemos razoavelmente bem também os contextos de tensão entre a dimensão da academia, da ciência e de muitos investigadores em Portugal e como muitas vezes isso acaba por entrar em conflito ou mesmo, e anteriormente até alguns desses momentos mais críticos, em que medida é que a política externa portuguesa e a própria política científica vão, de alguma forma, conflituar nestes diálogos da autarquia, da autaracia versus internacionalização, conservadorismo versus modernização. Vamos ver alguns programas que não estão tão estritamente ligados ao Camões, mas onde estas coisas ocorrem, nomeadamente o grande programa de assistência técnica e produtividade, ou a questão da InvoTAN, do programa científico da Nato, ou a Agência Europeia de Produtividade, está ali um erro, não é PAE, é a Agência Europeia de Produtividade, a EEP, ou até no plano da agricultura. Mas também vamos ver como é através do Camões que, em alguns casos, algumas destas dimensões convergem, também antecipado um pouco, o Camões, na altura Instituto, na altura IAC, no pós-guerra lança 10 entidades com responsabilidade, ou 10 pequenos programas com responsabilidade de estudar o nuclear em Portugal, por exemplo, não é? Mas, portanto, há aqui convergências e divergências e, tendencialmente, acabaremos por evoluir para um cenário de alguma tensão. De qualquer das maneiras, isto em termos institucionais, também ao nível dos seus agentes, há aqui muito ainda também por estudar e por compreender, mas a verdade é que muitos dos nossos investigadores, professores universitários, sobretudo até à Gulbenkian, mas também depois da Gulbenkian, foram agentes fundamentais financiados pelo IAC e muitos deles atuaram como atores muito importantes ligados ao nosso ecossistema científico, que influenciou também, no fundo, o comportamento geral, digamos assim, ou a leitura geral do país, do Estado-nação, nessa dimensão de diplomacia científica e, uma vez mais, com cenários de tensão, de divergência ou até de confronto com a natureza e as tensões e orientações do próprio Estado-novo. E, portanto, quer em termos institucionais, quer em termos pessoais. E, de facto, vamos ver também aqui, como está sempre presente, ou é sempre subliminar, como não queria deixar de ser, relativamente a isto, o diálogo com as tendências internacionais, quer dizer, as aproximações, sobretudo no plano europeu, no plano internacional, no contexto da Guerra Fria, as próprias tendências internacionais, a que Portugal tenta de alguma maneira escapar, mas que evidentemente não pode fugir, e em que medida é que também é por esta via que nós encontramos cenários de perturbação e até de confronto do regime, independentemente do posicionamento individual, de muitos cientistas, como sabemos, e em que medida é que também esta diplomacia científica inclui temas e representa um caminho dissonante, raramente de contestação e diferenciação em relação a essa ortodoxia da política externa portuguesa, ou, pelo contrário, está completamente controlada. Vamos encontrar de tudo, de uma coisa é certa, é interessante avaliar este impacto da diplomacia científica também nesta política cultural externa do regime português, no pós-segunda guerra mundial, sobretudo, e que acaba por ter aqui uma dimensão também, de alguma forma transformadora. Portanto, queria também colocar as coisas neste sentido e aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho estudado vai neste sentido, quer a diplomacia científica, quer cultural, e neste momento, nesta fase institucionalmente, elas convergem, vão atuar simultaneamente como um elemento de afirmação, por um lado, mas por outro lado também vão abrir espaço e constituir um vetor de confronto com a própria ditadura. Se por um lado lhe vai fornecer um contexto de diálogo, de afirmação e até de certa propaganda, por outro lado vai também constituir esse tal vetor direto e indireto de confronto que vai atuar em diversos níveis e em circunstâncias diferentes. O que não é o único no que diz respeito ao Estado Novo, e aliás eu acho que é uma abordagem interpretativa fundamental também para perceber esse Estado Novo, não basta dizer que há uma reação ou uma negação, digamos assim, de determinados caminhos, o que é preciso perceber no Estado Novo é de facto a forma como ele enquadra esses caminhos, como os condiciona e como os orienta em função das suas estratégias. E portanto, vai essa questão, ou seja, como é que esta diplomacia científica e cultural teve capacidade de confrontar e contradizer mesmo o percurso e posicionamento político nacional, mesmo neste caso de um regime autoritário e claro, deixar claro também, ou evidentemente também deixar claro o que é que entendemos por diplomacia científica. E por diplomacia científica, enfim, convocando aqui algumas ideias mais clássicas para já distinguir o seu conceito, perceber que há aqui um cenário de diacronia que é fundamental e portanto diplomacia científica, quer no sentido teórico de conceito, quer no exercício dessa diplomacia científica, ela vai se alterando ao longo do tempo e neste tempo relativamente longo as mudanças são grandes, até porque vamos correr a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o pós-Segunda Guerra e portanto as coisas vão mudar, vão mudar muito. E como esta diplomacia científica tem um poder transformador e devia-se ter, mereceria, digamos assim, também uma reflexão interessante designadamente nos tempos presentes. E nós vemos lá atuar de diversas maneiras, mas acaba por não ter, sobretudo no nosso país, não ter ou não deter sempre a expressão que lhe deveria ser concedida quanto a mim. Mas pronto, diplomacia num sentido mais conservador, como a Royal Society a definiu, procura fortalecer a simbiose entre os interesses e motivações das comunidades científica e de política externa, portanto há aqui este ecletismo todo. Para os primeiros a cooperação internacional é muitas vezes impulsionada pelo desejo de aceder às melhores pessoas, instalações de investigação, novas fontes de financiamento. Para os últimos a ciência oferece redes e canais de comunicação potencialmente úteis que podem ser utilizados para apoiar objetivos políticos mais vastos. Mas, de facto, aqui esta convergência dos objetivos científicos e diplomáticos e o interesse de os definir claramente também para evitar uma politização indevida da ciência. Um bocadinho diferente, talvez, mas acaba por convergir com esta definição da diplomacia científica. Tornou-se um termo abrangente, reunindo uma gama de intercâmbios formais e informais, educação, políticas e esforços de divulgação, implicando que há um risco de extensão excessiva do conceito. Também, reparem, que é uma definição muitíssimo recente, de 2020, e uma também definição muito recente, de 2017, em que se considera que a ciência política, ou seja, que a diplomacia científica está nesta interseção entre ciência e política externa e que inclui todas as práticas em que as ações de investigadores e diplomatas interagem. E que estas práticas podem estar diretamente relacionadas com os interesses do governo, como quando os diplomatas promovem a cooperação entre cientistas em diferentes países, ou como, num sentido diferente, as relações científicas internacionais facilitam o exercício da diplomacia ou desempenham papel de vanguarda para ela. E, enfim, quando a parícia científica, como aqui se diz, ajuda os governos e os seus diplomatas a preparar e a conduzir negociações internacionais. Bom, uma coisa é certa, estas definições são, de facto, todas elas muito abrangentes, muito recentes, e acabam por conceder à diplomacia científica uma amplitude que não é própria da diplomacia convencional, no sentido de ser a representação dos Estados, ou a linguagem, a abordagem ou a comunicação dos Estados, e, portanto, encaixa-se aqui tudo, incluindo as relações, digamos assim, dos próprios investigadores, das próprias instituições ligadas à dimensão científica. O que não deixa de ser curioso e interessante, porque também é um reflexo da riqueza, da diversidade, e desse tal leque tão vasto em que, na prática, a diplomacia científica acaba por acontecer. E, portanto, tido neste sentido mais amplo, enriquece o conceito, não é? Mas, ao mesmo tempo, questiona-nos, e claro que estando a pensar em diplomacia, e num sentido mais estrito de diplomacia, coloca-nos, e então nós também no nosso país, naquilo que serão hoje, ou que seriam hoje, ou que se requer hoje, e nomeadamente no contexto europeu, o exercício político, digamos assim, dessa diplomacia científica, e a forma como ela vem ganhando e conquistando posição no plano nacional e no plano internacional, e não precisamos sequer de recordar o Covid, temos muitos outros exemplos, em que, de facto, nós percebemos que hoje a diplomacia científica tem uma grande centralidade, nem sempre assumida como tal, espelha, de alguma maneira, a importância crescente da ciência, mas tem outras dimensões, e claro que tudo isto também vem num crescendo que não recua, que recua, evidentemente, mas que tem antecedentes no que diz respeito à Primeira Guerra Mundial, se bem que a partir da Primeira Guerra Mundial isso seja um marco, e evidentemente que a seguir da Big Science, a seguir à Big Science, a seguir à Segunda Guerra Mundial, ainda adquire maior protagonismo. Hoje em dia, quer dizer, na prática, quer dizer, convenciona-se trabalhar as relações científicas, então, concebidas neste triplo nível de intercâmbio, com os programas de colaboração orientados para as políticas do Estado-nação, a questão das instituições, portanto, noutro nível das instituições científicas e culturais, incluindo as organizações internacionais, e, mas, incluindo, então, aqui também a colaboração, as relações pessoais entre cientistas e estudiosos de diferentes disciplinas. Bom, uma coisa me parece relevante, é que, de facto, faz sentido pensar nela, e ela não é anacrónica, relativamente ao passado, e se calhar num passado até mais longínquo do que o século XX, teve um protagonismo grande, e hoje em dia, também, caminhando a par da afirmação da ciência, nota-se o seu caráter relevante, eficaz e potencialmente transformador, podendo, muitas vezes, desempenhar um papel fundamental na resposta a alguns dos desafios mais elementares da comunidade internacional. E, portanto, isto é pré-Covid, é claro que, então, depois da Covid, isto ainda se acentua mais, e hoje, perante a questão das alterações climáticas e outro tipo de desafios de âmbito internacional, a questão da ciência interpela-nos, mas já não é só a questão da ciência, não é? Na verdade, as questões climáticas e a perda da biodiversidade, mas, neste caso, muito diretamente as alterações climáticas, colocam e conferem, aliás, uma centralidade imensa à diplomacia científica, e é uma diplomacia científica de Estado, digamos assim, e ao nível das organizações internacionais, como bem sabemos, e ainda este ano assistimos a desenvolvimentos muito interessantes a esse nível. Portanto, hoje em dia é por aqui que nós caminhamos, não é? Nesta intenção de conceder à diplomacia científica essa amplitude e colocando-a, pelo menos no meu entendimento, isto faz sentido, com base nessas três componentes complementares, tal como proposto exatamente pelo relatório de Royal Society, a diplomacia científica. Então, quando estamos a falar num quadro de objetivos de política externa, com base em pareceres científicos, e aqui entramos sempre no diálogo também da informação, da ciência e dos cientistas, não é só para efeitos de definição de políticas públicas, de informação de políticas públicas, é também nesta orientação, digamos assim, a questão, e que tem hoje em dia um papel muito relevante, sobretudo no ecossistema em que todos nós vivemos, e sendo certo que a maior parte das vezes no nosso país estamos muito distantes disso, muito distantes disso, e fomos, aliás, e temos sido, aliás, muito tardios, inclusive é nessa compreensão no plano europeu, já nem digo noutros cenários, no plano europeu, ao nível da Comissão Europeia, a questão da diplomacia para a ciência, referindo-nos então à facilitação e contribuição para a cooperação científica internacional, e o enunciado de prioridades estratégicas de investigação, que é muito interessante e que deve ser pensada, não só, enfim, ao nível de algumas instituições, mas no caso, então, da União Europeia, tendo em consideração todos os programas de cooperação europeia e a forma como eles nos condicionam e condicionam a investigação que fazemos, desde logo pelo enunciado das prioridades, portanto, não é só pelo seu financiamento, digamos assim, ou por estarmos próximos desse financiamento, mas porque cada vez mais no plano europeu se define a prioridades, e pior, e às vezes, não queria dizer pior, mas para além da definição de algumas prioridades científicas, outro tipo de epítetos definindo o que é que é a investigação de excelência, investigação de não-excelência, etc. E a questão da ciência para a diplomacia, referindo-se então ao uso da cooperação científica para melhorar as relações internacionais, como uma espécie de soft power, que também tem um ganho, uma grande importância, através de acordos de cooperação científica ou a criação de estruturas... Duas vezes que o gajo deu com mão, duas vezes, dentro da área. Além disso, há aqui um entendimento de que a diplomacia científica é por isso uma diplomacia de influência, não é? E por isso é muitas vezes inscrita nesta dimensão de smart power. Regressando então aqui ao nosso caso de estudo, digamos assim, a nossa Junta de Educação Nacional, e muito brevemente, porque o tempo vai se escoando, a Junta de Educação Nacional é criada sobre Gustavo Cordeiro Ramos, era ele ministro da Instrução, quando foi então promulgado o decreto que instituiu a Junta Nacional de Educação, a GEN, ou a Junta de Educação Nacional. E como mais tarde se vem dizer, e o próprio Celestino da Costa, aquele organismo seguia um duplo objetivo. Se por um lado procurávamos romper o isolamento que nos últimos séculos nos afastara da convivência íntima e permanente com os mais autorizados centros de cultura no exterior, uma condição fundamental para a elevação do nível mental da nação, como então se dizia, aproveitando que lá de fora se nos poderia interessar, especialmente nos métodos de investigação. Por outro lado, também se pretendia conceder, criar, fornecer meios de trabalho aos estudiosos e facilitar o aperfeiçoamento da expansão e da propaganda séria do seu trabalho, não só internamente, mas extramuros como pioneiros e promotores da cultura universal. Bom, eu gostava de salientar, enfim, o tempo aqui não é muito, nem vale a pena estar-vos a amassar com isso, que esta criação da GENE não é exatamente só um ponto de partida, é mesmo um ponto de chegada também. Isto para dizer muito sumariamente que estamos na sequência de uma série de tentativas, muitas delas de matriz republicana, enfim, imagino que alguns dos presentes estejam a recordar das atuações do António Sérgio, do Camoesas, etc. Portanto, várias iniciativas que procuraram, inclusive algumas levando a cabo alguma formalização como a Junta de Orientação dos Estudos, ou seja, que tentaram criar, de facto, um organismo desta natureza, mas a verdade é que o primeiro que efetivamente se consolida e é apoiado como tal, ou pelo menos não é desviado do seu circuito, é efetivamente a Junta de Educação Nacional. E, neste sentido, este decreto é, portanto, o ponto de chegada e, então, um ponto de partida e um ponto de partida para o lançamento das bases institucionais de um conjunto de medidas de apoio à investigação científica, à especialização académica, ao aperfeiçoamento artístico, à expansão da língua e da cultura portuguesas e, então, esse tal ponto de chegada para muitos intelectuais, políticos, pedagogos, cientistas, artistas, que já vinham lutando proponendo por um organismo deste tipo que fosse capaz de responder também às exigências do desenvolvimento científico e cultural do país e que o colocasse, digamos assim, num cenário também de disputa internacional. Bom, eu, os colegas e eu, aliás, muitos destes trabalhos tenho feito também com o Tiago Brandão e a Maria Inês Queiroz, aqui sentados. Recentemente publicámos um artigo, já não é assim tão recente, em que, precisamente, faz um bocadinho o histórico destes organismos no plano internacional e a nossa Junta de Educação Nacional inscreve-se também nestas tendências. Bom, temos, enfim, há uma geração que é anterior, a geração do século XIX, a nossa GENE inscreve-se aqui claramente nesta geração dos inícios do século XX. Uma das nossas inspirações diretas e muito importante foi, de facto, a Junta para a Ampliação dos Estudos e Investigações de Espanha. A Associação Espanhola para o Progresso das Ciências influencia-nos noutro sentido, mas, enfim, há uma tendência para a criação destas instituições no plano internacional que a Primeira Guerra Mundial vem acentuar, naturalmente. E, obviamente, que aqui começam a convergir também as noções e as intenções de que a disputa, a preponderância, a afirmação internacional de um país resulta também, ou decorre também, do seu protagonismo no plano científico e tecnológico. E não esqueçamos o grande impacto que a Primeira Guerra Mundial tem aí, naturalmente, por todos os desenvolvimentos que proporciona, pelo salto tecnológico que implica, e a noção de que, a partir de determinada altura, isto requer mesmo um certo tipo de empenho e de investimentos públicos, ou, dito por outras palavras, que o Estado não pode abdicar, não quer abdicar também de tomar posição nesse sentido. Acontece-se que, no que diz respeito à nossa Junta de Educação Nacional, se associou também o propósito de criar, através ou de ligar também a criação desta Junta, à promoção e ao desenvolvimento da ciência no sentido do fomento económico. Portanto, não é só apenas a questão da organização científica, mas também o que para Portugal é quase uma novidade, enfim, já tínhamos o Instituto Superior Técnico, mas é quase uma novidade, no sentido também de fazer esta ligação da promoção e da aposta do desenvolvimento da ciência e da tecnologia como um patamar, como uma rampa indispensável ao próprio fomento económico ou ao desenvolvimento, diríamos hoje. Uma nota que gostava também de deixar relativamente à Junta de Educação Nacional, que, portanto, como tal e como esta configuração institucional vigorará até 1936. A Junta de Educação Nacional, enfim, muito promovida pelo Luís Simões Raposo, pelo Celestino da Costa, por aquela geração, sobretudo, de médicos com grande protagonismo à época e outros que se vinham, enfim, de outras especialidades aqui também juntando, mas, sobretudo, tem que salientar o nome do Luís Simões Raposo e do Celestino da Costa, que tem também esta inspiração internacional muito grande, sobretudo de Espanha, mas também da Bélgica, que tem muitas leituras e muitos propósitos, tem uma narrativa e tem uma abrangência nos seus propósitos absolutamente impressionante para alguns que conheçam menos. Enfim, alguns destes textos, se nós os lêssemos hoje, facilmente se confundiriam na sua ambição, na sua leitura, na sua globalidade, com muitos textos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, ou pelo menos com esses propósitos globais. Em alguns casos, somando aqui a compreensão também do ideário educativo e pedagógico da própria Primeira República, mas uma aposta grande na questão da educação, mas depois uma leitura global de todo, diríamos hoje, ecossistema de ciência e tecnologia, que é muito interessante e que, por isso, se equaciona tudo o que tem a ver com o financiamento de bolsas. Já tinham existido algumas iniciativas, até no tempo do João Franco, de financiar algumas bolsas, mas nada estruturado, agora surge de forma estruturada. O financiamento de bolsas de portugueses para irem estudar lá fora. O financiamento também de estrangeiros para virem educar cá dentro e promover desenvolvimento científico cá dentro. A ideia da formação de base e depois da formação pós-graduada e a noção de que era preciso, então, criar aqui dinâmicas para que essa pós-graduação e para que essa evolução, digamos assim, já em desenvolvimento científico, já a nível de doutoramento, pudesse depois ter reflexo no nosso tecido científico e incluindo aqui, além do mais, a ideia de que, então, nós mandaríamos lá para fora esta gente estudar, mas que no regresso teriam que ser criadas condições para que eles depois pudessem desenvolver, ampliar, espelhar e contaminar positivamente aquilo que teriam sido as suas aprendizagens. E por isso já lá vamos, mas a verdade é que está nas gentes da criação desta entidade a ideia de que, então, os investigadores, no seu regresso a Portugal, integrados ou não na academia, e claro que aqui a relação com as academias, com as universidades é direta, mas a ideia de criarem centros de investigação chamaríamos hoje centro de estudos para acolher estes investigadores e para que eles tivessem a oportunidade de desenvolver os seus propósitos. Bom, o primeiro presidente da GENE é o próprio Gago Coutinho, quer dizer, na sequência também daquilo que tinha sido o seu protagonismo e reconhecendo a sua dimensão científica, coisa que muitas vezes fica esquecida, o primeiro presidente da GENE foi o Gago Coutinho, enfim, fizeram-se as celebrações do centenário da travessia e raras vezes se lembrou esse pequeno detalhe. Simultaneamente, a GENE tem também o propósito da promoção da língua e da cultura externa portuguesa e é à GENE que nós devemos também os primeiros leitorados, naturalmente, como temos hoje e que ficou com tradição no Camões, sendo que um dos primeiros e mais famosos foi o próprio leitorado de Paris, com o próprio Leite Pinto que mais tarde vem a definir e a condicionar muitíssimo aquilo que foi o percurso científico de Portugal. Mas, enfim, começam os primeiros leitores a serem enviados para fora, começam os primeiros leitorados a serem criados com mais ou com menos apoio, no seu conjunto não são assim muitos os apoios, mas a atenção é grande e a intenção é muito grande. Em 1936, está ali um erro, rejunta a GENE, é substituído então pelo Instituto de Alta Cultura, ele é transformado numa dependência, numa secção do Ministério de Educação Nacional e, portanto, há Estado Novo, quer dizer, de facto, é engolido e é absorvido pelo Ministério de Educação Nacional no sentido também de o controlar, digamos assim, e como muitos saberão, o próprio Celestino da Costa e ele deixa muito também esses testemunhos, tenta resistir, digamos assim, procurando encontrar os recursos mínimos para levar por diante a sua obra que fica sempre truncada em muitos dos seus propósitos e acabará ele próprio, como sabemos, por entrar em tensão com o Estado Novo, acabando por ele ser também um dos investigadores, um dos cientistas expulsos pelo Estado Novo. Enfim, a reorganização do Ministério da Instrução Pública vai então engolir e adotar agora a GENE dentro deste propósito da Educação Nacional do Estado Novo e arrasta então a GENE, extinguindo, sucedendo, transformando em Gabinete para a Alta Cultura ou Instituto para a Alta Cultura, integrando a sétima secção da Junta Nacional de Educação dentro do próprio Ministério da Educação Nacional. Enfim, a compreensão de muitos dos cientistas, a compreensão de muitos destes protagonistas era clara, tem-se uma noção cada vez mais evidente e os debates e os propósitos e os relatórios dos trabalhos executados pela GENE vão também mostrando cada vez mais o contraste e com o que se passa internacionalmente e o caráter muito modesto daquilo que era o nosso tecido no plano da ciência, no plano da investigação e um combate muito expressivo relativamente à indispensabilidade do protagonismo do Estado e do apoio do Estado e do investimento claro do Estado no que diz respeito a uma política científica e ao desenvolvimento da ciência. E, portanto, a GENE tinha essa ideia era não só fazer essa promoção como organizar efetivamente a ciência em ciência em Portugal. Bom, o debate continuou-se, intensificou-se nos anos seguintes. A GENE tinha também missões muito importantes no que diz respeito a providenciar, a promover também a própria bibliografia e torná-la acessível à comunidade científica portuguesa em procurar também esses intercâmbios. Esteve ela própria também muito associada a outras entidades internacionais desde a Rockefeller Foundation em que é a própria GENE que está também associada e, portanto, era, de facto, a faceta visível da Organização Institucional da Ciência em Portugal condicionando-a, formatando-a a partir de 36 de forma mais expressiva àquilo que é o ideário e o que é a retórica e as orientações e o espaço onde as coisas podem acontecer tal como definidas pelo próprio Estado Novo e onde, evidentemente, a ciência não deixa de acontecer mas é uma ciência claramente condicionada embora o conjunto de tensões tende a aumentar por aquilo que são os dítamos do próprio regime. Enfim, não lido, partilhei aqui esta citação muito interessante de 1938, precisamente um dos relatórios da GENE incluindo aqui também a indispensabilidade de criar condições de recursos, digamos assim, financeiros para financiar os homens de ciência, não é? a questão das bolsas, a questão dos contratos, não nasceram agora essas questões e a noção de que era indispensável haver um financiamento estável para que se pudesse criar ciência e manter ciência sempre com uma noção muito clara, como todos nós sabemos muito bem que se trata de uma dimensão cumulativa, não é uma coisa que se vai comprar ao supermercado meia feita, existe um mastro, existe um conhecimento que se vai intensificando, que se vai desenvolvendo e portanto esse legado é absolutamente indispensável mas para que ele possa desenvolver-se e florescer é preciso criar condições financeiras e condições físicas adequadas e a GENE lutou muito por isso no sentido de fornecer aos estudiosos como aqui se diz indispensáveis meios em termos materiais instrumentais, bibliografia e a Junta teria essa missão. Como vos disse, a GENE está preocupada com os diversos graus de ensino e de educação absorve também toda esta dimensão é ela que promove e aqui a tal função a tal missão também de diplomacia científica é o IAC que vai promover estes contactos com muitas instituições estrangeiras já vos tinha dado o exemplo da Fundação Rockefeller mas do British Council Alexander von Numbolt também no fundo são estes contactos institucionais que são muito trabalhados a partir da GENE que visa efetivamente e tem como missão e propósito a criação de uma cooperação mais estreita no âmbito dos intercâmbios científicos e culturais e aqui enfim uma nota também que nós vemos de forma muito clara quando estudamos tudo isto e eu tive a oportunidade de correr uns quantos milhares de processos enfim destes bolseiros vemos efetivamente este país que nós conhecemos que durante todos estes anos tinha efetivamente uma elite científica que era muito interessante a ideia ou seja não podemos confundir quanto a mim um caráter modesto da ciência portuguesa com a ausência de ciência ponto um nem podemos ignorar que temos nesta elite científica protagonistas que estão profundamente internacionalizados que estão exatamente a par daquilo que são os desenvolvimentos científicos de fronteira no plano internacional em muitos domínios e que portanto e que têm estas ligações internacionais mas que existem digamos assim na sua redoma existem nas suas esferas contidas e que raras vezes têm efeitos de contaminação e de arrastamento mesmo antes do Estado Novo no plano no plano nacional bom então em 36 a GEN lá passa ao Instituto para a Alta Cultura assim ficará até 1952 com as suas secções com as suas orientações e organigrama interno sendo que entretanto ocorrem alguns desenvolvimentos importantes um deles aqui como parentes esta questão da Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências mais um testemunho também desse protagonismo e desse dinamismo da realidade portuguesa a APPC tinha sido criada em 1917 e 17 tinha também tido esse diálogo muito interessante com Espanha aliás estes diálogos com Espanha são de um enorme interesse e existe até um grupo de trabalho interessante para estudar estas relações hoje em dia esta APPC foi muito relevante sobretudo através dos célebres congressos luso-espanhóis para o Progresso das Ciências que muitos conhecem ainda até porque ela se prolonga até à década de 70 e tinha o propósito federativo de ser uma espécie de federação de sociedades científicas portuguesas e a sua missão era também dedicar-se à cultura nacional às suas manifestações científicas ela não se cruza muito no início da GENE nem está ali nem sequer neste processo de institucionalização da política científica sob a égide da GENE mas convive com ela e a criação da GENE não exclui a APPC ela também vai ser como fazia o Estado Novo muitas vezes refunda tal como retransformou a GENE também o que o Estado Novo faz é pegar nos estatutos da Associação revê determina que a Associação passa a ser gerida por uma Assembleia Geral e uma Comissão Executiva e é a partir daí então que ela passa também a ficar de alguma maneira de alguma maneira sob a égide do Presidente ou do Vice-Presidente do IAC a APPC acaba por ter um papel importante porque na prática com essa dimensão federativa e com todos os contactos internacionais também serviu para ampliar muitíssimo aquilo que eram as relações externas do IAC e a verdade é que as relações são muito amplas enfim nós já temos vários estudos que nós fizemos nesta equipa noutras equipas da Universidade de Evra vários colegas que têm trabalhado isto e portanto a rede de ligações da nossa comunidade académica é bastante ampla além disso isto também acabou oi perdão isto também acabou por proporcionar ao IAC o Instituto de Alta Cultura esse diálogo com as sociedades científicas mas neste período de 36 a 52 há outros elementos que naturalmente vão aqui ter um efeito de grande influência no Instituto de Alta Cultura desde logo a guerra a segunda guerra mundial diretamente a partir da guerra e dos diálogos da guerra e do pós-guerra e a guerra fria tudo o que tem a ver com novas dinâmicas quer no âmbito da produtividade quer até no nuclear e eu há pouco referi um dos impactos também da segunda guerra e do início da era da big science não só foi a compreensão dessa mudança ao nível do Instituto de Alta Cultura e estamos em 45 46 estamos um bocadinho de nada antes da grande purga dos professores universitários de 47 como sabemos mas nota-se internamente no Instituto de Alta Cultura estas tensões muitas vezes com aquilo que são as linhas mais ortodoxas do Estado Novo dentro da GEN mandam-se criar 10 centros de investigação com estudos na área do nuclear e a GEN de alguma maneira ou o IAC de alguma maneira também vai acompanhar a junta de energia nuclear e há outras áreas de influência internacional em que a GEN o IAC acaba por estar presente porque ela acaba por agregar direto ou indiretamente o conjunto da comunidade académica e científica portuguesa pelo menos aquela com mais dinamismo e que pedia financiamento para estudar lá para fora ou outro tipo de apoios e no âmbito da guerra do pós-guerra e depois do plano Marshall não só diretamente do plano Marshall mas por um dos seus mecanismos menos conhecido entramos também neste processo de internacionalização da ciência que é muito importante na verdade para além do financiamento direto e das instituições científicas a verdade é que o pós-segunda guerra atira-nos para um conjunto diferente de entidades e uma delas vai ter a ver com o próprio programa de assistência técnica e produtividade muitas vezes mal confundido com o plano Marshall ele nasce e está integrado ou enquadrado pelo plano Marshall mas é um programa de assistência técnica que foi muito interessante naquilo que teve a ver com a exportação da ideia de produtividade e desenvolvimento científico e tecnológico dos países europeus num cenário de mimetização dos Estados Unidos para elevarem-se os seus graus de produtividade e onde foram definidos vários mecanismos de permuta científica e técnica e que ocorriam diretamente de cada país com os Estados Unidos ou em conjunto dos países da órbita da União da Organização Europeia de Cooperação Económica com os Estados Unidos no seu conjunto mas internamente na Europa acaba por ser criada esta agência europeia para a produtividade enfim quer através do programa americano de assistência técnica e produtividade quer através desta agência europeia para a produtividade nós assistimos quer muito pouco tempo depois não está aqui mas eu já mencionei através do programa de ciência da própria Nato de que Portugal faz parte a partir de 49 amplia-se muitíssimo o cenário da internacionalização da ciência portuguesa nestes domínios note-se que é o abrigo de assistência técnica e produtividade que por exemplo tem revisto todo o programa de exploração das hidroelétricas em Portugal todo o percurso o aproveitamento do Rio Douro é alterado em função destes estudos de assistência técnica são estes estudos de assistência técnica que também trazem para a agricultura uma série de mecanismos e de propostas que depois vão influenciar diretamente o Vitória Pires enfim há aqui uma história muito grande através desta assistência técnica do Plano Marshall que acaba por também envolver Portugal neste processo muito grande de internacionalização além disso o programa de assistência técnica e produtividade financiava diretamente também os estágios e as deslocações e as aprendizagens de técnicos portugueses no estrangeiro e envolvia a vinda de técnicos estrangeiros para Portugal que andavam por aí muito mais e de forma muito mais ampla do que o próprio Ministério do Interior julgava julgava saber mas enfim é de facto a partir daqui que nós também encontramos então um momento diferente na nossa própria história em geral e do Estado Novo mas também na nossa dinâmica de política científica claro que sem excluir as questões coloniais e depois todo o ramo que tem a ver com a questão da Junta de Investigações Coloniais e as suas ligações também aqui ao IAC e naturalmente uma vez mais aqui também ligando as questões do programa americano com esta ideia de uma potência colonial enquanto Salazar esgrimia por seu lado que a Europa dependia da África dependia da Europa Ocidental e que portanto a Europa devia manter-se à margem desses apoios inclusive do apoio americano como sabemos e portanto o impacto destes anos imediatos do pós-guerra é grande faz-se sentir aqui também ao nível do IAC e aqui convergem com outros movimentos já fiz aqui menção também ao amadurecimento de uma certa elite científica portuguesa mas também ao seu crescente envolvimento político estando na Génese depois daquilo que são que é o segundo grande momento da purga dos professores universitários já tínhamos tido o primeiro decreto da expulsão em 35 o de 47 é verdadeiramente enfim avassalador como todos conhecemos e note-se que entre eles estão de facto cientistas de primeira água e muitos deles muito internacionalizados e que retirando-os à academia portuguesa estávamos de facto a retirar-lhe aqui uma pressão muito grande mas atenção que com estas tensões todas vai crescendo também um debate interno muito grande como aliás depois podemos ver mesmo ao nível da Assembleia Nacional com alguns protagonismos enfim mesmo depois num Celestino da Costa à entrada em cena de um Leite Pinto entre muitos outros protagonistas e a noção de que entrámos num outro caminho e aqui começam a cruzar-se agora uma vez mais os destinos da política científica ou do apoio ao desenvolvimento da ciência com o debate velho em Portugal do desenvolvimento econômico e a sua relação digamos assim e enfim a resistência que é o fim da resistência à industrialização do país que se concretizará no final da década de 50 sobretudo marcado pelo segundo plano de fomento e pelos congressos da indústria e dos economistas só aqui de facto em 1957 é que nós assistimos já a essa vitória da industrialização face a um país que se pretende ainda manter com prioridades no campo da agricultura e uma correlação cada vez mais estreita entre internacionalização política de ciência organização da ciência e a questão da relação com a industrialização já não havia muitas dúvidas desde a primeira guerra mundial alguns países mais remitentes como os nossos evidentemente a partir daqui a partir do tempo da big science evidentemente que a competição a luta da guerra fria e agora a luta do espaço é absolutamente indisfarçável e dentro da nossa elite pensante da nossa elite cultural e científica vão surgindo também cada vez mais propostas nesse sentido é por isso que de alguma maneira também assistimos a esta alteração e é por isso também que vamos assistir ao acréscimo de debates que chegam inclusive à Assembleia Nacional no sentido de querer avançar então agora para um outro tipo de caminho para a ciência bom o Instituto para a Alta Cultura passa agora para Instituto de Alta Cultura reparem que na sua orgânica já tem um conselho de investigação científica um conselho de expansão cultural com uma comissão permanente de ciências e uma comissão permanente de artes e letras em breve vão aumentando também os leitorados de português estes são os que estão ativos em 56 apesar de tudo não são assim tão poucos neste Instituto de Alta Cultura que então se sofisticará mais em 64 sendo que entretanto vamos assistir a uma alteração profunda nesta fase que é quando então é criada a Junta Nacional de Investigação de Ciência e Tecnologia e quando o Camões ou ainda Instituto de Alta Cultura se cinde digamos assim ficando do lado do Instituto de Alta Cultura então a componente da língua e da expansão cultural portuguesa e retirando agora a ciência para a Genicte com Leite Pinto o mesmo Leite Pinto que foi o primeiro secretário-geral da GENO o primeiro leitor em Paris e que era de facto um sujeito notabilíssimo que alguns recordarão ainda e ficando então deste lado essa missão por junto e por sei porque já vou longo e também para termos aqui algum balanço estes números são modestos e daí muitas vezes subjugar-se à ação e à atuação da GENE e do IAC à ideia da política do espírito do Estado Novo a GENE e o IAC estão muito longe daquilo que é a política do espírito do Estado Novo aquilo que durante havia política científica em Portugal antes da GENE há a política científica que o Estado Novo quer e evidentemente que estes números são muito muito modestos mas são aqueles que apesar de tudo num país que também considerava que não havia espaço para formação a nível secundário e muito menos a nível universitário eles estão em coerência digamos assim com essa dimensão enfim temos uma boa caracterização dos bolseiros os homens as mulheres as áreas científicas eu aqui não tenho um crescimento também dos leitorados e da expansão da língua e da cultura portuguesa incapaz de competir com qualquer outro país a começar pela Espanha como sabemos e depois enfim já sabemos não vou não vou entrar muito por aqui a minha meta era 74 mas já agora só este remate já sabemos que a partir de 74 depois da revolução são novos os desafios o Instituto de Alta Cultura é novamente reformado desta vez uma reforma a sério é na altura quando é criado o INIC e o ICAP mas enfim mais tarde substituídos pelo Instituto Camões e enfim a partir de 76 a realidade é completamente diferente sendo que aqui não podemos deixar de salientar também o grande impacto da aproximação à Europa e com outros cenários enfim para terminar o que é que eu gostava de me referir uma vez mais salientando o interesse de olharmos para esta história institucional ter em consideração o seu lastro e eu posso só aqui um bocadinho para a frente fazer aqui uma corrida muito breve porque não deixa de ser um bocadinho surpreendente estes são os centros de estudo e de investigação criados por iniciativa da GENE e do IAC o próprio LUNEC como sabemos o laboratório do Manuel Rocha sai do técnico e vai criar o LUNEC com o apoio do IAC é essa a intenção e esta é a lista dos centros de estudos alguns deles ainda existem como sabemos como reconhecemos que são criados pelo IAC portanto muitos dos centros e quase todos os que tínhamos nas vésperas do 25 de Abril tinham esta matriz a maior parte deles colocados nos espaços académicos as áreas não espantam ninguém quer dizer não contrastam em nada com aquilo que era a matriz do Estado Novo mas de facto a sua quantidade é impressionante e na década de 60 surgem mais um pacote grande estão por ordem alfabética mas são 80 e tal centros que são criados pelo Instituto pela GENE e pelo IAC bom retomando então só para para finalizar é de facto a GENE ou Camões que se ficou entregue digamos assim esta assunção da diplomacia cultural e durante o movimento a diplomacia científica portuguesa por isso esta compreensão da história institucional do Camões é também relevante sob esse ponto de vista porque acaba por ser ela enfim o front office digamos assim na organização e na promoção da ciência em Portugal é ela que faz essa que tem essa função que gera essa política de apoio de promoção e mesmo de coordenação aqui até acumula a missão da coordenação da investigação científica a essas dimensões quer no plano nacional quer no plano internacional e ela é sem dúvida nenhuma a primeira instituição criada com essa ideia Bom, claro que vista à distância sabemos o impacto relativamente contido que isto teve a forma como se funde com a própria dinâmica do Estado Novo mas a prazo ela acaba por ser o Instituto de Camões acaba por ter sido instrumental por estes regimes políticos desde a República ao final da República ao Estado Novo e agora em contexto de democracia adaptando-se evidentemente e no fundo sendo moldada também à natureza política ideológica em que se encontra É também o Instituto de Camões que acaba como nós sabemos por conseguir enfim ao mesmo tempo que também viveu tensões internas muito grandes agora num diálogo difícil no pós-democracia com os países de língua portuguesa as colónias o diálogo europeu e o diálogo internacional e o diálogo global nem sempre tem sido fácil e acho que é justo usar o tem sido fácil combinar e garantir estas dimensões identitárias numa ótica de diplomacia científica percorrendo estes quadros políticos ideológicos que são bastante distintos e depois com estas geografias passando pelo processo de descolonização e pelo processo de europeização pelo processo agora de língua portuguesa bom é evidente que eu concentrei-me aqui sobretudo mais com esta questão da diplomacia da dimensão da diplomacia enquanto ação do Estado claro que no meio de tudo isto temos dezenas centenas de relações interinstitucionais foquei algumas instituições mas no plano individual são imensos e merecem muitos estudos e muitos diálogos retome então a ideia a ideia inicial da diplomacia científica do interesse em que cada vez mais tem o seu estudo como um vetor também interpretativo a forma como ela chocou de alguma maneira também à luz de uma visão e de um comportamento isolacionista e de autarcia do regime foi muitas vezes pelo caminho da internacionalização da ciência e dos cientistas que muitas vezes também se entrou por aqui em confronto e nem sequer precisamos de ir ao caso da purga dos académicos claro que o segundo pós-guerra significa aqui um alargamento e uma intensificação do ambiente também para este cenário e a posição de Portugal na cena internacional e muitas vezes isto joga em vetores contraditórios porque eu há bocado evoquei por exemplo o caso da agricultura que é extremamente interessante que tem aqui cenários contraditórios porque a contaminação do desenvolvimento científico associado até à presença dos americanos e aos estudos que os portugueses fazem lá fora e enfim conhecemos todos uma peleia de agrónomos fundamentais naquele segundo pós-guerra que vai aliás propor dinâmicas de modernização da agricultura que vão entrar em contradição com as próprias lógicas do Estado Novo não ao nível nem sequer do seu aparelho governativo mas diretamente ao nível do lobby agrário que ainda subsiste e que tem um imenso poder na Assembleia Nacional e que veta que recusa duas vezes propostas de modernização da agricultura portuguesa veiculadas pelo próprio governo por mais incrível que isso possa parecer a diplomacia portuguesa acabou sempre também por funcionar aqui como uma porta aberta então para esta internacionalização e esta relação internacional com muitos efeitos na sociedade portuguesa foi ao mesmo tempo esse vetor de tensão e tração no plano económico nós sentimos isso muitas vezes o conservadorismo económico pôs muitas vezes em xeque o atraso económico o atraso económico português e aqui Portugal também se distingue no seu autoritarismo de outros autoritarismos como sabemos também conseguimos salientar-nos por esse próprio conservadorismo económico português mas também muito visível no plano da ciência da organização da ciência ou mesmo da defesa enfim não tive aqui muito tempo para falar sobre isso nem faria sentido mas são imensos os debates que existem aqui internamente no plano do ambiente no plano dos oceanos em muitos contextos que aliás são alguns deles de grande de grande atualidade a este nível a ciência apesar de pequena contida reduzida à expressão que o Estado Novo proporcionava não deixou de ser um instrumento de abertura e mesmo de modernização científica na algumas dimensões e reforço uma vez mais a questão da Fundação Rappafeller de Invoetan etc e portanto foi simultaneamente não é foi teve este para si a espada de Móculos é simultaneamente um elemento de afirmação do regime mas ao mesmo tempo um vetor de confronto para o próprio regime português ou seja tanto lhe proporciona um contexto de diálogo de afirmação e até de certa propaganda como por outro lado significa o espaço para pô-lo em causa em diversos níveis e em diversas circunstâncias quanto à sobrevivência do Estado Novo claro e sem reservas a sobrevivência do regime foi sempre determinante ou sobre pôs-se sempre a ele tal como a soberacia nacional mas também foi por aqui que vemos muitas vezes essa tal ideia de que Portugal apesar de tudo e o próprio Salazar não consegue escapar a um certo nível de aceitação e de integração indispensável na ordem internacional europeia aquilo que noutras circunstâncias eu tive a oportunidade de designar aquela ideia do não ficar de fora não há como ficar de fora não houve no ECE não houve no Plano Marshall não houve na EFTA e depois foi um sarilho com a CE com as comunidades com as comunidades europeias claro que isto sempre balançado pelas colónias e o caminho que depois entretanto vamos encontrar a própria organização científica das colónias e este desempenho contraditório de vários de vários de vários atores finalmente esta diplomacia científica acaba por funcionar também como este eixo de contestação e mesmo de democratização e foi um um vetor que esteve presente como bem sabemos enfim temos muitos protagonistas na nossa comunidade académica precisamente também sendo eles atores de uma oposição política ao regime e não deixando de exercer o seu papel também de cientistas e de elementos da comunidade académica e portanto procurando uma vez mais adequar este estado este estudo de caso digamos assim a esta noção de diplomacia de influência e de smart power os legados permanecem sabemos bem os legados são cumulativos no caso da ciência é muito muito evidente eu acho que neste domínio da diplomacia da ciência ou da diplomacia científica ainda temos um caminho para correr ou pelo menos um processo de amadurecimento que mereça mais visibilidade se bem que hoje em dia já temos enfim alguma representação interessante no plano da comissão europeia mas como sabemos ao nível das nossas dimensões diplomáticas não temos diplomatas ligados à ciência quer dizer é a diplomacia clássica que quanto muito consegue saber e aproximar-se dos cientistas mas não existe de facto como diplomacia como diplomacia científica numa era em que nós sabemos que seria indispensável aí também um protagonismo quanto a mim e um papel claro sobretudo não só para efeitos de informação e de formação e para enfrentar desafios os atuais desafios societais mas também no sentido de corresponder àquilo que a ciência significa em termos de democratização do acesso ao conhecimento à justiça social ao bem-estar e portanto seria bom conseguirmos reforçar também aquilo que é a nossa dimensão no plano da diplomacia científica e era enfim foi isto que eu achei que podia partilhar nesta noite para vos ocupar e a mim neste serão e foi um gosto e um privilégio Muito obrigado a professora Fernanda Rolo abre-se agora um pequeno período longo de debate e quem quiser colocar alguma questão à professora Fernanda Rolo faça favor levantar a mão aquela mão que temos para assinalar ou começando já por ativar o seu micro eu tive que desativar alguns que estavam a perturbar um pouco a apresentação ativando o micro colocando a questão que queiram que queiram que queiram fazer está perto eu começava só com a professora Fernanda já que dá um pouco de espaço de tempo para outros colegas pensarem ou colocarem alguma questão esta esta há tempos num num no jornal de letras comemorativo do 25 de Abril a um texto do Carro Fiulhais comparando um pouco a situação da ciência pós 25 de Abril e antes do 25 de Abril e ver o grande o estrondo e o número de centros de investigação de patentes de doutorandos de artigos publicados científicos etc nota-se uma diferença espantosa mas aquilo que aqui diz também é uma coisa que também atenua um pouco e dá uma visão muito mais aprofundada da situação desta relação entre a quantidade e a qualidade ou seja que de facto apesar de sabermos que alguns investigadores estavam claramente afiliados ao Estado Novo mas havia um conjunto de investigadores cientistas e homens de cultura que foram claramente a semente daquilo que foi o 25 de Abril ou seja como disse aqui que tinham não só uma qualidade científica e uma rede científica com outras academias com outros investigadores que surpreende tendo em conta os meios que se tinham na altura e vê-se muito isso através dos convites que se formulam alguns prémios que conseguem e que mostram que não foi propriamente um deserto talvez a nível quantitativo tenha sido mas a nível de qualidade havia uma elite uma elite cultural e científica que tinha espaço no mundo e que essa elite alimentou de alguma forma o pensamento para a democracia e para o desenvolvimento económico apesar desse conservadorismo da política económica virada para a agricultura eu tive a experiência de ler muitos dos documentos da famosa hidráulicas do Douro as hidráulicas que eram aquilo que depois é a RH as outras as regiões de recursos hídricos e verifiquei em muitos processos o alto nível científico e a qualidade não só na gestão das bacias hidrográficas destes cientistas destes engenheiros e que mostram e partilhei alguns destes documentos são antropólogos partilhei com alguns colegas da área da biologia da área das ciências do mar da área da agronomia da engenharia e ficaram de alguma forma surpreendidos pela qualidade desse trabalho e o que mostra que quando nós o caso da sua equipa que trabalhamos e conhecemos os dossiers há uma há uma forma um revelar de uma evidência de qualidade que por vezes nós nesta dicotomia do mau bom da ditadura do Estado Novo perdemos a noção dessa qualidade e desse saber acumulado que chegou até nós e que de alguma forma era altamente inovador ou tinha muita relação com o estrangeiro uma outra coisa que eu gostava de colocar também era que nestas relações micro estamos a olhar para os Estados para os Estados nação na diplomacia mas uma coisa que nós notamos aqui muito principalmente no norte do país é a relação muito estreita a nível principalmente na área da arqueologia da etnologia da literatura com os cientistas e com os homens da cultura galega ou seja eles gostavam debaixo de uma ditadura também a ditadura do Franco e que vinham publicar a Portugal aquilo que não podiam publicar em Espanha especialmente textos literários de língua galega que não era permitido em Espanha ou seja há regiões e há espaços de negociação de alguma forma de fazer uma diplomacia superaram esta ostracização da sua cultura vindo publicar nas revistas portuguesas e não é por acaso que também aqui nascem como eu vi aí alguns dos centros de estudos peninsulares que nascem aqui não é porque de facto havia uma tradição que de alguma forma ainda continua hoje de uma relação muito próxima com a comunidade vizinha da Galiza a última pergunta que eu gostava não é pergunta mas também era a questão de se de facto este tipo de instituições até chegarmos ao Instituto Camões estes centros de investigação estas organizações estatais são muito influenciadas pelo mimetismo de outras internacionais e se isso se faz através da vinda para Portugal do estrangeirado aquele cientista que foi estudar para o estrangeiro através de bolsas e que veio com um espírito novo de investigação com um tipo de metodologias de organização científica de cooperação de equipas e que até que ponto esteve impacto no estado novo esse tipo de pessoas foi hoje apresentado um livro sobre o Marquês Pombal e mostra que ele que esteve em Inglaterra com o embaixador traz todo o mundo e é por isso que ele tem uma capacidade de renovar e alterar todas as dimensões da sociedade portuguesa até que ponto no tempo do estado novo existiram estas figuras que renovaram e que alteraram este processo obrigado Obrigada eu tivemos muitos quer dizer começou a falar pelo Douro o Clemente Pedro Nunes em 48 49 foi para os Estados Unidos com a dossiê debaixo do braço do aproveitamento hidráulico hidroelétrico de todo o Douro Internacional foi um dos casos em que foi completamente refeito mas ele foi diretamente trabalhar com a entidade mais especializada no tema nos Estados Unidos agora é exatamente como diz há áreas quer dizer nós trabalhamos nas áreas em que a ciência acontece em muitas áreas onde o estado novo aposta claramente o caso das engenharias é óbvio quer dizer nós temos engenheiros de nomeada internacional nas engenharias em que o estado que o estado novo promove quer dizer as hidráulicas as minas quer dizer muitos deles com estrangeiros que vêm para cá hipotécnico vanon etc outros que vão lá fora fazer a sua formação e que vêm quer dizer portanto esse intercâmbio internacional acontece e no caso dos portugueses e isso é uma coisa que eu trabalhei um bocadinho que foi de facto a história dos engenheiros e a ordem dos engenheiros eles estão a ler a literatura internacional ao momento aquilo que o estado novo faz em termos nestas obras públicas que o estado novo privilegia é de facto está ao nível daquilo que se faz internacionalmente nas pontes com o Edgar Cardoso onde é que ele andou quer dizer o Manuel Rocha onde é que ele andou onde é que eles andaram todos e sabemos que chegamos ao 25 de Abril e que o DENEC tem um reconhecimento internacional na área das pontes e das barragens muito interessante com experiências cá ou experiências nas colónias agora também sabemos que temos na agronomia é óbvio o António Câmara o como é que se chama o Castro Caldas quer dizer todos eles têm conhecimento em algumas áreas o café são especialistas internacionais mas onde é que o que não existe nunca é extensão o que não existe nunca é a apropriação disso pelo tecido produtivo nem há engenheiros nas fábricas portanto no domínio económico técnico digamos assim é um bocadinho essa realidade nos outros domínios nós temos os casos clássicos quer dizer na matemática na medicina o Abel Salazar quer dizer sobretudo na medicina temos muitos casos típicos de cientistas que estão evidentemente muito internacionalizados mas quer dizer mas o estrangulamento não começa aí o estrangulamento vem de base o estrangulamento começa no acesso ao secundário e começa no acesso ao universitário e portanto e nós sabemos que tudo o que tem a ver com a ciência tem uma estrutura piramidal e portanto e esse é o grande erro aliás a minha provocação há bocado com a excelência tem a ver com isso quer dizer nós sabemos não há dúvidas nenhumas que é indispensável criar uma estrutura de base porque depois é partir daqui é no maior parte das vezes com uma dinâmica piramidal que acontecem depois estes protagonismos científicos e portanto no caso do Estado Novo isso não existe quer dizer existe a formação base um quase nada no ensino secundário e depois uma elite apenas uma elite muito restrita que tem acesso ao ensino superior e na fase final vimos o que é que foi apesar de tudo a reforma do Veiga Simão agora isso não quer dizer que não existisse um escola de cientistas que estão aqui de facto quer dizer reparem e todos nós temos idade suficiente uns muito mais do que eu para nos lembrarmos muitos dos professores que tínhamos na academia estavam até muitas vezes com protagonismos fortes no lado da oposição quer dizer que muitos deles foram financiados pelo IAC quer dizer muitos professores que tiveram bolsas do IAC e que eram inquestionavelmente oposicionistas relativamente ao Estado Novo e nem precisamos de ir aos casos mais enfim famosos de expulsão ou de protagonismo internacional para além daqueles que ficaram lá fora seduzidos pelas suas possibilidades lá fora como tantas vezes contava a Maria Sousa ou porque de facto não têm em Portugal condições para o desenvolvimento de outro tipo de ciências o que como dizia o que nós não podemos é fazer tábua rasa disto e não imaginar que chegamos quer dizer de repente ao 25 de Abril e que toda a gente que existe no país não tem competência científica e tecnológica que não tem e que de repente conseguimos dar o salto fenomenal que demos do 25 de Abril nos 30 40 anos seguintes que nós demos porque demos e foi fenomenal aquilo que fizemos e de facto o grau da democratização do acesso foi indispensável e há um antes e um depois agora não podemos imaginar que de repente se criam 80 unidades de investigação do nada que elas estão lá elas existem agora temos é que perceber que elas estão condicionadas no seu enquadramento não é? e que estão condicionadas nas suas leituras ou então estão contra como sabemos e muitos tiveram não é? e as perseguições também aos cientistas foram bastantes e não somos conhecidos por ter protagonistas de primeira água muito obrigado mais alguém queira colocar talvez Fernanda Ribeiro faça favor Fernanda boa noite a todos olá Fernanda foi um gosto estar a ouvir eu raramente tenho para estas coisas mas hoje tento estar gostava também de juntar aquilo que tu disseste se calhar uma outra dimensão que também é muito pouco conhecida mas que também contribui muito para o desenvolvimento de ciência que é componente da bibliografia das bibliotecas e da riqueza que havia em muitas bibliotecas que realmente não são conhecidas eu lembro-me quando aqui há uns anos estive a trabalhar no arquivo da Universidade do Porto a Faculdade de Medicina por exemplo tem uma biblioteca absolutamente fantástica que vem desde o século XIX porque integrou a escola médica ou cirúrgica etc e onde se pode perceber que realmente as pessoas estavam a par do que melhor se fazia também por esse mundo fora e por essa Europa fora e se calhar não apenas nas universidades mas também em sociedades científicas que a SPAI é um exemplo a biblioteca da SPAI é uma biblioteca riquíssima com 45 mil volumes quase e onde o intercâmbio com outras sociedades científicas da época sobretudo as permutas de publicações etc era também muito regular e muito intenso e eu acho que todo todo esse mundo está um bocadinho ainda na sombra e em alguns casos se calhar até muitas vezes perdido porque enfim sabemos também que a proteção desses bens patrimoniais também não tem sido grande coisa não é? Até na agricultura Obrigada e até na agricultura isso existe temos um colega nosso agora a trabalhar as bibliotecas de alguns antifundiários e alguns laboradores que é impressionante porque e como tu referes agora é aquilo que eu acho que nós nunca conseguimos claro evidentemente não temos um escola de cientistas notável no plano internacional ou comparável nada disso não é? Mas temos um notabilíssimo escola de cientistas durante o século XX português que eu acho que raras vezes às vezes ou que de vez em quando lembramos-nos deles mas que como conjunto são muito interessantes e da mesma maneira que acho que devemos salientar isso o Mário Ruivo por exemplo aquilo que o Mário Ruivo faz na questão da oceanografia nos anos 60 na saída desta transição e depois no início da e não só é uma coisa notabilíssima o Magalhães Ramalho é uma coisa notabilíssima no plano da visão quer dizer eu já nem digo só como cientista no plano do debate no plano da política científica propriamente dita agora aquilo que é notável que nós nunca conseguimos fazer em nenhuma área científica que eu tenha encontrado até hoje nem mais tecnológica é de facto esta dimensão de extensão mesmo no plano da agricultura onde ela e nas áreas mais tecnológicas onde ela no fundo seria mais necessária vai estar aqui a Elisa e a Graça conhecem muita indústria neste país o engenheiro não entra na fábrica ponto não é? mas não é só o engenheiro não entra na fábrica é não há no tecido produtivo não é? no resto já sabemos agora mesmo ao nível do tecido produtivo a extensão de conhecimento e a capacidade e apesar de termos tido aqueles serviços de extensão não entra de facto no tecido produtivo nem temos nunca uma sociedade porque temos as bibliotecas mas nunca temos uma sociedade que valer as bibliotecas e portanto elas existem para esse escolo muito limitado de cientistas ou de intelectuais ou de académicos ponto que nunca também tem preocupação de divulgar isso para além daquilo que é o seu estrito sentido eu posso não sei se posso Alba sim Fernando pode eu podia falar um bocadinho eu gostava só de aproveitar a conferência da colega Fernanda Rolo para mais do que fazer uma análise que já fez que foi muito bem feita e eu só gostava de tocar aqui em dois aspectos quer dizer que é a questão entre um tempo de herdeiros e um tempo de guerreiros não é? Estamos a falar de um período de herdeiros que tinham a possibilidade de ter acesso a bibliotecas muitas delas de familiares muitas das organizações dependiam exatamente dessas bibliotecas e dessa capacidade familiar de enviar os herdeiros para Paris ou para Londres ou para Berlim ou até para Nova Iorque não é? dependia muito disso e por outro lado também um compromisso que eu acho que existia que era um compromisso político ideológico estético com a sociedade portuguesa e aqui a sociedade de uma forma muito restrita mais com o país do que propriamente com a sociedade porque a sociedade era uma sociedade muito frágil não é? Mesmo quando falou na questão do engenheiro e da industrialização eu discordo imenso da tese de do Gaspar Pereira Martins quando ele classifica de uma forma muito abusiva o Porto a Manchester de Portugal que é quase caricato dizer uma coisa dessas para não dizer quase ridículo porque o Porto não teve a inovação tecnológica nem científica de Manchester Manchester era o centro da inovação tecnológica o Porto nunca o foi nem hoje o é quer dizer e portanto era impossível a ciência ter essa capacidade de aplicação e desenvolvimento mesmo num regime ditatorial quer dizer um país conservador rural agora eu acho que é interessante esta conferência que trouxe para refletir um bocadinho sobre a ciência de hoje quer dizer eu acho que hoje nós estamos num isto é estamos num num mundo de muita ciência não é e eu acho de muito pouco cientistas não é acho que temos mais ciência do que cientistas e o que eu quero dizer com isso quero dizer cientista no sentido do ator comprometido com a sociedade eu acho que hoje a investigação é uma investigação inocua do ponto de vista social não é acho que uma grande parte da investigação que se faz acho que serve único e simplesmente para a carreira eu acho que hoje quando olhamos para esses dados que a Fernanda Rolo trouxe e toda essa essa dimensão científica muitas vezes com um grande amadorismo mas com um amadorismo com uma grande preocupação científica e de grande rigor científico não é mas no fundo eram homens que estavam muito pouco preocupados com a sua carreira académica até porque nem tinham carreira académica quer dizer não é eram homens que estavam preocupados com a ciência quer dizer eu acho que falo que exatamente nos dias de hoje essa dimensão nós temos muita investigação nós temos muito pouco cientistas isto é faço muito trabalho académico mas que não sei se é tão relevante isso tem essa dimensão esse propósito que esses homens com muito mais dificuldades com incapacidade de haver grupos de discussão mas também hoje oh Fernanda Rolo repara que onde é que estão os grupos de reflexão onde é que eles estão os próprios departamentos são inócuos são mudos são silenciosos quer dizer o contraditório hoje é quase impossível de existir portanto quer dizer acho que esta intervenção que trouxe acho que é muito interessante exatamente para colocar a questão o que é que estamos hoje a fazer acho que é um bom o que é o que é muito paradoxal porque eu concordo com o que disse porque nunca tivemos orientações digamos assim debates ou dinâmicas ou propostas de política científica mesmo num plano europeu que se preocupasse tanto com a ideia da disseminação e da partilha e da ciência aberta portanto isto é completamente contraditório mas a verdade é esta a verdade é que o carreirismo científico sobrepôs-se de tal maneira que acaba por silenciar aquilo que é vital na ciência que é o estímulo a curiosidade o interesse a paixão quer dizer que lhe são essenciais e de facto o carreirismo acaba por eu vou dar um exemplo eu estive em Madrid a fazer investigação e havia uma coisa interessante que eu admirava é que a capacidade de resposta a tratar temas muito cantos é muito grande em Portugal a capacidade de intervir em temas muito atuais já é muito difícil há um medo enorme de tratar este tema são muito poucos os investigadores que entram aí quer dizer e portanto a academia está muito muito fechada sobre si própria portanto e estes homens é evidente que muitos deles sofreram exatamente com a segregação com a expulsão com muitas vezes até a anulação da própria pessoa e do seu próprio trabalho não é? que eram impedidos de publicar mas isso não impediu que eu não fizesse a investigação eu estou-me a lembrar do meu caro amigo Elívia Araújo por exemplo um homem que muito errático como engenheiro agrónomo como arquiteto pajagista o Licha Felgueira sei lá tantos outros que estiveram por aí e que foram homens que tiveram uma carreira incrível que deram contributos fundamentais para aquilo que hoje nós estamos a fazer ou podemos estar a fazer ou não mas que não tiveram as condições que hoje nós temos e que na realidade há um grande avanço científico sem dúvida mas há áreas que eu acho que está a pouco falar bem na SPAI mas pronto quer dizer mas a SPAI é um dinossauro quer dizer é um animal empalhado quer dizer porque na realidade a SPAI nunca conseguiu produzir um centro de antropologia aplicada quer dizer nós não temos na Faculdade de Letras um único departamento de antropologia e de tecnologia quer dizer isto é uma vergonha mas é a realidade e portanto quer dizer a professora Fernanda Ribeiro quer dizer com toda a amizade que tenho por si quer dizer eu concordo consigo mas infelizmente a SPAI para nós é uma coisa que nos está atravessada quer dizer porque e aí a minha discordância com o meu caro amigo e antigo professor Vítalo Beira Jorge nós não conseguíamos dar um dar um um final feliz à SPAI quer dizer e o final feliz era criar um centro de antropologia e de tecnologia e nós não conseguimos fazer isso e houve homens que conseguiram fazer isso nos anos das décadas de 30 e 40 é só obrigado não sei se será oportuno era um acham que ainda há um minuto ok claro claro não eu sou sincera que também estava aqui numa reflexão timidamente próxima desta que acabou de ser feita porque realmente a fantástica apresentação da Fernanda acaba por nos causar sentimentos de inquietação sobre o presente e acho que também é esse o propósito certamente mas em relação a estes períodos e penso que a questão dos do vetor de confronto entre a política científica e política externa levou-me a recordar não sei Fernanda se tu verias alguma relação ou não com aquela os episódios as vicissitudes que teve a adesão de Portugal à Unesco exatamente fomos sempre lembrando dela pois que acaba por pronto a primeira adesão foi efêmera não é por confrontos muito enfim uma série de vicissitudes que não vêm agora aqui ao caso e depois na verdade só a partir de 1974 só depois do 25 de Abril é que Portugal entrega de novo o seu processo de adesão à Unesco e só por exemplo enfim aqui num vetor patrimonial também só em 1980 é que Portugal acaba por ratificar a convenção de salvaguarda do património cultural e natural de 72 não é? portanto andou aqui neste confronto creio que em grande medida não tenho agora muito presente recordo-me que Ana Paula Amendoeira há uns anos fez um sucinto mas interessante artigo mas é de facto também um episódio relacionado indiretamente penso eu eu lembrei-me muito dele e por isso é que eu foco tanto a questão das tensões e das que surgem aí não é? porque repara todos estes mecanismos de internacionalização sobretudo durante o Estado Novo alguns deles são de facto a porta aberta para esse tipo de tensão o plano Marshall é fatal não é? quer dizer a assistência técnica é fatal muitos deles em Votan acaba por ser fatal muitos deles no fundo abrem-te o espaço a Unesco ainda é diferente bom para já porque em muitos destes movimentos europeus durante o Estado Novo a ideia não era entrar não era a ideia era a indispensabilidade de não ficar de fora não é? e portanto só por isso quer com a EFTA quer com a NATO quer dizer nunca foi por convicção foi sempre por necessidade na Unesco a estratégia foi ao contrário para já nunca se esqueceu o facto de nem Portugal ter sido convidado para a Conferência das Nações Unidas ponto um nem o veto soviético de 46 e portanto isso ficou sempre atravessadinho e depois quando é o convite para a OSEE para a Conferência de Paris fomos alegremente mas sempre 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 a contra gosto com a Unesco foi aquela coisa de de haver a consciência de não querer entrar precisamente porque ainda por cima já estamos numa contestação da política colonial muito forte a crescer e de haver a pressão para Portugal entrar e de haver a ideia aí completamente tem-me de apenas chamar ingénua de que a ideia era fazer de infiltrado portanto a ideia era Portugal entrava na Unesco para ter palco como o cenário de contestação do regime ia crescendo a ideia era entrar para ter a oportunidade de mostrar que não que nós proporcionávamos e estávamos empenhados no âmbito da cultura da ciência e da educação porque era a Unesco e a coisa correu mal como sabemos e virou-se o bico contra o prego somos expulsos e muito bem e depois só no pós 25 de Abril por isso é que eu falo muitas vezes mas é o Estado Novo quer dizer não dá para pintar isto preto e branco porque muitas vezes as tensões ocorrem ocorrem dentro do regime muitas vezes e mesmo quando não é regime mas dentro da sociedade portuguesa e nós porque senão não conseguimos perceber isto e estávamos a falar no plano de desenvolvimento mesmo no plano de desenvolvimento social como é que depois nós temos uma Manuela Silva um Silva Lopes um Pereira de Moura que estão a construir um caminho desde o segundo plano de fomento e preocupados com o desenvolvimento social etc como é que eles sobrevivem no pós 25 de Abril de outra forma não conseguiríamos e não estou a falar da aula liberal que aí está uma complicidade diferente com o regime estou a falar num setor que não sendo totalmente tecnocrata tem uma leitura crítica política que está ali sempre nesta permanente tensão que não é uma tensão política direta e por isso sobrevive porque se fosse uma tensão política direta não sobrevivia quer dizer não tinha espaço para estar mas que de facto depois tem espaço na democracia porque senão não tinha espaço na democracia e senão a construção da democracia quanto a mim teria sido bastante mais difícil no caso da internacionalização ela é muito evidente o terceiro guerra é o homem que nos leva para a comissão europeia quer dizer é o tipo que está a fazer as negociações europeístas desde o segundo pós-guerra e é um diplomata que cumpre escrupulosamente aquilo que o regime lhe manda mas com questões portanto não posso estar mais de acordo contigo e eu acho que estas quer dizer estas zonas que às vezes são de hipocrisia ou para mim ou nuclear então é fantástico a seguir à segunda guerra o IAC manda as pessoas estudar o que é produtividade nós não sabíamos o que era produtividade já se falava um e outro olha o Castro Calda já falava já um outro lado se falava de produtividade mas Portugal é quando é a grande renovação nas estatísticas também que é ciência e que encontra aqui e no IAC criam-se centros de estudos ou núcleos de estudos desligados ao nuclear quer dizer nesta potência nuclear que nós somos como todos sabemos bom tivemos lá aquele reatorzinho mas estes contrastes e estas coisas que às vezes são têm um queda risível mas é sempre esta coisa do não estar de fora mas somos incapazes também não temos preparação não temos ciência não temos massa crítica não temos recursos damos aquelas coisinhas que são suficientes para manter o lume brando não é? portanto o caldo está a cozer mas nunca é sempre um bocado a sensação que eu tenho agora que tivemos cientistas notáveis e que temos gente incrível isso também me parece evidente e há coisas que correm bem o colega estava ali a falar do caso do Coisa e olha uma realidade que a Elisa também conhecem bem a cortadoria do pelo não é? a cortadoria do pelo é o sucesso e foi o sucesso que teve que foi para aí das poucas indústrias que mete aquele professor da Universidade do Porto desde o princípio que mete ciência dentro da fábrica e que foi bem não é? o resto? muito bem mais alguém queira colocar alguma questão? eu gostava só de fazer primeiro uma pergunta esta associação portuguesa para o progresso das ciências foi a iniciativa de quem? oh Fernanda é uma vez mais um grupo de médicos ah pois são sobretudo os médicos sempre que arrancam com estas coisas e são sediados mais no norte ou aqui no sul? ou é cobre o país? é cobre mais ou menos o país que é o norte e o sul e Coimbra pois mas aqui o sul muito o grupo de 1911 do Pelido Valente etc estão sempre muito importantes ah e já agora o médico Fernando Matos Rodrigues de Alenquer também muito preponderante é sim senhor por acaso faziam muitos congressos há muitas datas dos congressos da associação que é o progresso das ciências é irmão que me ouviso a boa é? é não esta associação para o progresso das ciências é espetacular espetacular agora a sensação que dá a uma pessoa como eu que nunca estudou estes temas por isso é que estava com tanta curiosidade em ouvir esta síntese esta visão geral que a Fernanda evidentemente tem não é profundamente a sensação que se tem é que até que qualquer um de nós da minha idade encontrou pessoas notáveis não é no laboratório nacional de engenharia civil por exemplo havia havia o Tomás Mateus por exemplo e lá fez o laboratório de análise de madeiras por exemplo eu sei porque foi tinha relações com a família e as meus e era enfim era meu vizinho mas conheci muito bem os filhos sou amigo dos filhos mas e quer dizer podíamos multiplicar exemplos muitos que a Fernanda falou e realmente a sensação que dá é é como se fosse uma espécie de uma planta que tem flores lindíssimas não é perfeitamente magníficas mas depois está nos vasos que não a deixa que não a deixa transformar-se num num verdadeiro tapete de flores numa verdadeira proliferação tanto mais que se nós pensarmos ao 25 de Abril o número de analfabetos que havia em Portugal não é lá está a tal pirâmide já toda distorcida não é ou seja era impossível em Portugal e isso e isso tenho a impressão que as pessoas mais novas não se percebem de como ainda hoje pagamos essa fatura estamos a pagar essa fatura só que se uma pessoa diz isto num sítio qualquer vêm logo aqueles indivíduos e dizem ah lá está sempre a mesma conversa é sempre a mesma conversa é justificar tudo pelo passado e não sei o que porque as pessoas não têm noção quem não viveu que eu ainda vivi um bom tempo não é 20 e tal anos no sistema anterior e com vicissitudes que não vou agora aqui pôr uma conta que são questões pessoais mas quer dizer nós vivíamos atabafados vivíamos com medo não é o medo preponderava eu telefonei vou só dar um exemplo com dois colegas meus de outras áreas o Luís Menezes Pereira que era estudante técnico e é um indivíduo da inteligência artificial da cibernética e com uma pessoa que por motivos de saúde não não prosseguiu os seus trabalhos mas era uma pessoa extraordinariamente minha amiga e incrivelmente inteligente o José Mariales Batista o José Mariales sim é que eu não quero confundir com o outro que é a professora Embraga com eles organizámos um congresso em 1971 se não me engano ao 70 ou 71 no técnico porque era o único sítio onde se podiam fazer coisas para gravar foi uma semana inteira fizemos uma o primeiro colóquio sobre epistemologia das ciências humanas e eu que era um estudante de história atrevi-me a telefonar para o professor Vitorino Magalhães já não sei quem é que me deu o telefone dele e o senhor ficou um bocado talvez surpreendido e não sei se até desconfiado porque quem é que é este agora me vem convidar para para um colóquio de uma coisa que não se pratica em Portugal que são as ciências humanas era o que ele foi e o que ele me disse vocês querem começar pelo telhado não há ciências humanas em Portugal e sociais e humanas em Portugal isso não existe de maneira que vocês querem começar pelo telhado e eu disse já professora para algum sítio tem que se começar não é e isto é capaz de ser uma boa forma de começar porque enfim é um conjunto de jovens que está a tentar abrir aqui um espaço de respiração enfim mas de facto eu próprio fui protagonista pessoal antes da minha tese de licenciatura que ainda fui obrigado a fazer eu arranjei um subsídio para mim e para mais quatro pessoas irmos a Paris falar com as pessoas mais interessantes do campo que eu estava sobre o qual isso cidia a minha tese de licenciatura que era partilhada esse interesse por um grupo que se formou em Lisboa chamado Grupo para o Estudo do Paleolítico Português que é a base dos estudos de paleolítica em Portugal e que hoje é um tema bastante importante quanto mais não seja o único património que nós temos arqueológico que está classificado como património mundial da Unesco é o património do COA não temos mais nenhum e a sensibilidade para o COA nasceu de coisas anteriores não foi espontânea a maior parte das pessoas não fazia ideia não é mas quando nós sabíamos havia umas três ou quatro pessoas em Portugal que sabiam que aquilo que era muito importante três ou quatro pessoas e depois é claro quando chamamos os nossos colegas espanhóis e num belo dia nos encontramos num núcleo que é o núcleo da Penascosa hoje muito visitado e tal e nós vimos os colegas espanhóis aos saltos estavam lá duas duas televisões andavam sempre atrás daquilo e uma delas a determinada altura para ser a primeira a no Porto transmitir vimos a fugir pela estrada fora um estradão a deitar um pó enorme para o ar a fugir para serem os primeiros a comunicar aquilo que acabavam de ver o que era o que acabavam de ver eram os colegas espanhóis atónitos perante a existência ao ar livre de centenas e centenas e centenas de gravuras que até então só tinham aparecido nas grutas pintadas ou com pequenos sinais gravados uma coisa incrível que nós temos em Portugal mas quem é que em Portugal valorizou suficientemente este problema isto é um sintoma muito interessante não é? entre os arqueólogos foram três ou quatro o resto da população foi porque encontrou naquilo uma motivação estávamos todos fartos numa certa fase da nossa história estava para entrar uma nova fase e portanto as crianças agitaram-se e houve pessoas que se agitaram nas escolas e era o olho vivo ou não sei o que eu recebi recebi milhares de faxos milhares de faxos portanto isto para dizer o que sempre senti que no nosso país havia pessoas de altíssima categoria como é evidente em todos os campos que estavam muitas delas com visões excelentes só que chegavam a Portugal e ficavam amagrados ou uma situação de compromisso por exemplo só dou um exemplo eu fui aluno do Orlando Ribeiro o Orlando Ribeiro era uma pessoa excepcional mas também não podia mexendo-se no ambiente da Faculdade de Letras de Lisboa naquela altura ele podia fazer muita coisa uma das coisas que ele fez é que o Instituto de Geografia o Departamento de Geografia era uma coisa era um paraíso entrava-se lá dentro falava-se com toda a gente punha-se as dúvidas que se queria era uma maravilha e eu gostei sempre muito também de Geografia por causa da Arqueologia Pré-Histórica mas em frente havia o Instituto de História ninguém se atrevia a lá entrar portanto ninguém se entrasse lá alguém era logo horrível portanto este ambiente de medo ainda hoje persiste um pouco parece mais vezes na população portuguesa as pessoas não têm noção do que se está a passar neste momento no mundo há há evidentemente muitas movimentações muitas movimentações dos estudantes relativamente à questão horrível que se processa na Palestina certo mas por exemplo aqui na Europa às portas da Europa está-se a passar uma invasão de um país por outro uma coisa que não se assistia desde a Segunda Guerra Mundial desde o Hitler e ninguém reage eu vou ao Facebook que é um laboratório engraçado de análise embora muito circunscrito porque há uma bolha em que a pessoa acaba por estar encerrada ali dentro mas vou ali e não vejo ninguém a protestar contra aquilo a indignar-se contra aquilo que há uma coisa que a mim é visceral uma indignação visceral não é? pronto não queria adiantar mais é só dizer vamos deixar alguma hipótese para o Mar alguém queira participar se alguém queira colocar uma questão mas eu também gostava de saber o que é que a Fernanda pensa disso que eu acabei de dizer estás de acordo comigo não é? claro gostou não é? mas quer dizer eu acho que nós continuamos eu acho que nós continuamos a empurrar o problema da educação com a barriga não é? é o que eu acho e acho que precisamos aí de uma de uma reflexão profunda porque este sistema de aprendizagem de reflexão de crítica de pensamento está-nos a dar muito pouco espaço para respirar e para conhecer e isso eu acho que depois tem um efeito cumulativo não é? é talvez uma das coisas que mais não gostei portanto há bocado estavas a dizer a sensação que na sociedade porque eu achava que ia mesmo dizer dentro da academia não é? porque hoje em dia dentro da academia nós encontramos cenários desses tão complexos e ainda estão constrangedores que não enfim que eu achei que nesta altura já não se iriam encontrar e de facto não sei se é o carreirismo não sei o que é que não sei o que é que se passa mas enfim mas concordo concordo com isso claro que sim dou a palavra à Elisa faz favor Muito obrigada eu queria agradecer à Fernanda a excelente lição que nos deu hoje uma síntese muito bem construída e de facto muito completa queria só enfim sublinhar dois enfim dois itens da sua lição o primeiro de facto o papel importante que teve a engenharia mas para lá desse o caso do café que a mim me deixou completamente atónio quando eu percebi um pouco até porque estive a trabalhar no Arquivo Histórico Ultramarino etc a quantidade de documentos científicos foram produzidos sobre o café a investigação que era feita no território sobretudo portanto a nível colonial naturalmente revela de facto que muito se investiu por causa de facto daquela monocultura das implicações que tinha do suporte colonial etc mas aquilo foi para mim foi de facto qualquer coisa de inusitado não estava à espera do nível de aprofundamento que teve de facto o café e parece que muita dessa investigação se perdeu agora dentro da ferrugem do café aqui em Lisboa que foi pago pelo Plano Marcha pois exatamente é incrível muito obrigada Fernanda e as melhores que eu percebi que estava assim ok ok é só para eu dar umas mostadas aí nessas pessoas que se portam mal exato tens alguma questão que alguém queira colocar eu só gostava de colocar uma última questão à professora Fernanda que era o seguinte nos documentos que institucionalizaram estas organizações organismos institutos há uma doutrina há uma visão há algo escrito sobre sobre a importância da investigação da partilha com outras nações do criar um projeto de futuro que depois não se concretiza devido ao estado novo de tal afunilamento há muita coisa e a questão é e o futuro nós dois estamos com essa temos essa consciência disso nos novos organismos em relação ao estado novo há muita coisa há muita coisa e como a Elisa dizia há coisas verdadeiramente surpreendentes não só ao nível do desenvolvimento científico mas é tal coisa o estado novo deixa que se invista onde quer que se invista é absolutamente cirúrgico nisso e é isso que as pessoas têm que perceber onde há interesse para investir e onde de repente há dois ou três indivíduos que podem fazer isso isso acontece não quer dizer que se quisesse ter investido em tudo que seria bem sucedido não é isso que eu estou a dizer mas esta coisa do café é impressionante e tive exatamente o mesmo sentimento da Elisa a questão da engenharia em algumas áreas então na hidráulica é impressionante há engenharias onde isso é muito específico e no campo científico é menos visível porque implica outro tipo agora ao nível do pensamento e do enunciado da política científica há muita coisa no pensamento estratégico por exemplo sobre o mar é impressionante aquilo que existe nos anos 60 nós estamos para criar em Portugal um centro de oceanografia nos anos 60 que era notabilíssimo o leito de pinta era um tipo genial aí foi uma coisa que eu não meti aqui nesta conversa mas que todos conhecemos muito bem que é depois o conflito e a disputa de protagonismo entre as instituições aqui incluindo a marinha e a defesa etc que acaba por anular tudo isso inviabilizar tudo isso mas era notável a visão estratégica aquilo que nós achamos que nunca existe e hoje eu hoje acho que estamos um bocadinho à deriva pronto mas é o que eu acho já agora se me permite é o que eu acho e muito especificamente nesta questão da diplomacia científica em que é estratégico o papel que nós porque repare nós hoje nós somos excepcionais não é? nós hoje somos países contribuintes e receptores no plano do financiamento da ciência nós passamos a ter uma posição mesmo na captação de investimento científico e de projetos científicos que é verdadeiramente impressionante eu conheço muito bem esses dados como imaginarão de projetos de investigadores e há bocado o colega que estava a falar e da falta nós temos 200 engenheiros no CERN quer dizer nós temos hoje cientistas portugueses por esse país fora por esse mundo fora com protagonismos muito interessantes em muitas universidades internacionais eles não estão cá estão lá e estão lá quer dizer e é um misto de terem sido expulsos de terem lá oportunidades de terem lá as bibliotecas como a Fernanda dizia que nós não temos cá quer dizer continuamos a ter estas coisas não é? e portanto eu hoje acho que estamos um bocadinho perdidos veja agora Fernanda assim para mim eu estou-me a lembrar a minha tese uma parte da tese de outramente foi sobre o plano Marshall ligado à habitação e é interessantíssimo que eu quase que diria que existe uma certa há uma espécie de máquina paranoica no Estado Novo não é? porque na realidade é aquilo que está a enunciar quer dizer é um bocado paranoico quer dizer está tudo organizado mas nada está nada está organizado mas está tudo quer dizer por exemplo na área da habitação e no território os trabalhos que o Estado Novo e mesmo antes do Estado Novo foram sem defeitos são brilhantes quer dizer há uma estratégia muito bem eu tenho aqui um na mão um relatório que é do plano Marshall o do plano Marshall que é uma coisa impressionante quer dizer há estudo há pensamento há estratégia há metodologia quer dizer portanto concordo consigo quer dizer agora aquilo que nós e também concordo com essa leitura é que há uma há todo um trabalho que está feito mas há toda uma política de invisibilidade eu também concordo com isso com essa política que está a dizer de invisibilidade que ela existe e depois voltamos ao mesmo que é enquanto nós não conseguirmos ter massa crítica competitiva formada e educada não conseguimos fazer mas eu isto para mim não quer dizer por mais voltas que eu dê a estudar o desenvolvimento claro que tenho as minhas limitações evidentemente mas quer dizer eu acho que nós esbarramos invariavelmente nisso e no nosso país enquanto não conseguirmos superar a barreira quer dizer de ter uma massa crítica consistente bem formada não é bem formada que se saiba muito a matemática e muito português já não estamos aí quer dizer temos que ter gente quer dizer não conseguimos de facto dar esse salto e nós hoje já conseguimos ter coisas já antecipamos o que é extraordinário não é mas percebemos que ainda estamos muito longe e há bocado e o Vítor estava a dizer continuamos a ser os velhos de Rostelo não é eu aqui há uns tempos estive a ver as taxas de sucesso e de insucesso nas escolas correlacionando isso com os graus de desenvolvimento das famílias é constrangedor lamento mas passado 50 anos é constrangedor porque os filhos dos pais com educação superior continuam a fazer e são os melhores e os continuam a ser os melhores e isto não é uma questão só nacional dentro das grandes cidades de Lisboa e do Porto isto existe e existe ao nível da distinção das escolas e enquanto não conseguirmos inverter isto eu acho que nós a esse nível estamos muito 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 melhores evidentemente quer dizer não há comparação mas o problema não é não é estarmos muito melhores e não haver comparação é não estávamos onde ainda precisaríamos de estar ponto obrigado muito obrigado eu dava a palavra agora ao Vito para fechar a sessão se quisesse estar eu não sei não há mais ninguém que queira intervir é claro que este assunto é extraordinariamente interessante resta-me portanto agradecer muito à Maria Fernanda Rolo o contributo que nos deu e e a a matéria que nos deu para pensar não é porque claro há aqui pontas por todo o lado muito obrigado obrigada e eu foi um dos contribuintes